Tem uma coisa curiosa com o Pietro, é que ele se interessou por mim porque ele tinha ouvido uma música chamada Frevo, em 1969. Esta noite eu não quero saber de conselho, esqueça, deixe para lá, me arranja um pecado quente para me consolar, pense bem que depois tem o ano inteiro para a gente pagar 50 gramas de amor, veja lá, é um bocadinho, 20 gramas até, venha cá, é tão pouquinho, eu vou morrer, se você não quiser me arranjar um pecadinho. Essa música foi o que atraiu o Piero, ele conversou com a esposa dele, aí ela disse, você precisa conhecer mais e tal. Eu e Pietro marcávamos, ele passava um negócio pelo computador dizendo, de tal época, tal época, aí eu ia procurar o disco daquela época, ia ouvir, ia me lembrar das coisas daquela época, faziam, e aí nós passávamos uma hora por conta da WhatsApp, né? Que merece um agradecimento enorme, porque o livro foi todo feito nas costas da WhatsApp. E era uma alegria, porque Pietro era tão provocador de coisas, ele sabia pontos que iam lá fotocar e tal, e quando eu ia ler, eu via que aquilo parecia mesmo um romance, né? Aquela história ligada ao interior, aquele mundo absolutamente... Eu pensava que ninguém no mundo sabia da nossa existência. Uma vez eu fui, eu perdi o ano em ginástica, e aí você tinha que fazer os exames depois das férias, era o castigo, e então eu fiquei as férias todas em Irará estudando. Eu era um péssimo estudante, eu não queria saber dos livros. Os gibis que eu trouxe de Salvador acabaram logo, em Irará não tinha gibi. E numa prateleirazinha tinha um livro assim, Euclides da Cunha, Os Sertões. Eu digo, vale a mim, Nossa Senhora. Acabei pegando meus tios, falavam muito, Os Sertanejos é antes que tudo um forte e tal, Então eu comecei a ler a primeira parte, que trata da terra, não consegui me interessar, saltei. E quando eu comecei, O Homem, a segunda parte do livro, falando do nordestino, eu comecei a desconfiar que ele estava falando de mim e do freguês da loja de meu pai, que eu atendia, conhecia, e que ia à cidade um pouco para conversar e um pouco para ouvir, principalmente para falar. Quando eles chegavam, as lojas naquele tempo tinham um balcão. Meu pai pegava uma cadeira, ou duas, ou três, porque a família ia um dia fazer as compras do ano. E meu pai ia no bar pegar um refresco gelado. Esse refresco, o gelo que ele tinha, era só o copo embaçado. Era uma geladeira de um candeeiro, que produzia o frio. Então, eles tomavam aquele negócio gelado, entre aspas, e conversavam. E eu comecei a me interessar por aquelas conversas. Então, quando eu fui ler O Clídeis da Cunha, que O Clídeis da Cunha fala justamente dessa criatura, eu comecei a ficar inacreditável. Depois ele fala dos charutos, de cachoeira. Eu digo, vala-me, Nossa Senhora, que é perto da gente, é perto de Santa Mara e tal. Irará fica a 100 quilômetros desses lugares todos. E quando eu ia, cada dia mais ficando certo que ele estava realmente falando de mim e do povo que eu atendia na loja, eu ia ficando mais excitado até o dia que falei. Agora não tem mais dúvida de estar falando da gente mesmo. Nesse dia, é claro que a gente chora, né? A gente chora, chorar nesse tempo não vendia imagem, nem dava audiência em televisão, ao contrário. Se o pai ou a mãe pegasse você chorando, batia porque era ameaça, você está ficando doido, venha ficar para consertar, dava uma meia dúzia de chinelada. Eu e o Pietro escrevemos isso com essa alegria. E eu sempre me lembrando do frevo. Esta noite eu não quero saber de conselho, esqueça. me arranja um pecado quente para me consolar.